Depois de duas semanas na Suíça, onde esteve internado para fazer exames médicos, o presidente de Argélia está de regresso ao país. As televisões mostram este domingo a chegada e a partida do aeroporto de Genebra do avião da Força Aérea que, ao que tudo indica, foi buscar a Abdelaziz Bouteflika. Quando chegar, o presidente vai deparar-se com o país nas ruas em protesto. Não há o quinto mandato, não há o quinto mandato. Sem hospitais, sem escolas, sem sistema de educação, não há nada, só o vento. Estou aqui para Bouteflika ir embora, claro, e para o país avançar. Milhares de pessoas participam desde janeiro nos protestos contra a recandidatura do presidente a um quinto mandato. Este domingo, a Frente Nacional de Libertação, partido no poder, pediu para todas as forças políticas, trabalhar em conjunto com vista a uma solução para a crise.